Olá, senhora Larissa da Silva Mello, tudo bem? Agora a senhora é assessora parlamentar, especial parlamentar. A senhora ganhava até maio R$ 4.030,00 por mês, quando, na verdade, o seu salário era para ser de salário base R$ 2.219,00. Graças à nossa denúncia ao Ministério Público, o seu salário base passou para R$ 9.389,00. Um aumento de R$ 132,00, se comparado ao seu salário bruto até maio. Agradeço a isso ao presidente Milton Leite e à mesa da Câmara, que enganaram o Ministério Público e me fizeram de idiota. Diga isso à sua família. Tem coragem? Eu acredito que não. Mas eles vão ficar sabendo.